Oi pessoal, hoje é terça-feira, 4 de dezembro, a equipe da prefeitura está aqui na Conselheiro Medias, esquina com a rua Goiás, onde sábado teve o rompimento das vanilhas e o asfalto cedeu. O pessoal está aqui já preparando o terreno para a colocação da massa asfalta e também fazendo a recomposição da calçada. Hoje, até o final da tarde, o tráfego é liberado para os veículos.